Música Ô mulher, você é linda Essa linda das mais lindas Igual a você não tem Essa flor que solta o cheiro Raiando esse vaqueiro Você só me faz o bem Meu coração é só teu Já reconheci meu Sem você não sou ninguém Um abraço, cheiro Teu cheiro me alimenta A mulher querida vai